Música Fala galerinha, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Autódromo Internacional de Curitiba Onde domingo vai acontecer o Superbike É isso mesmo, dia 27 agora Vai estrear aqui em Curitiba o Superbike A partir das 10 horas As motos já vão estar acelerando na pista Aqui atrás de mim tem algumas motos Poderosas aqui pra vocês verem Eu vou estar caminhando pelos boxes e entrevistando Alguns dos pilotos aí Os mais tops de linha E é isso, dia 27 a partir das 10 horas Compareça aqui no Autódromo Internacional de Curitiba Não esquece Só escuta o Ronco Isso aí é só pra você ver como que tá, galera Então não esquece, hein É domingo agora, dia 27 Tamo junto Tá bom? Fala aí, rapaziada Categoria Superbike Lite, Revolution e Superstock Grupo 3 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?